Brasil! O desafio, o desafio não nos fala Só tem guerreiro preparado pra batalha É no meu uso e muito forte O meu corpo volta o primo a própria morte Ó, vaga, magro, a casa, salve, salve Ó, vaga, magro, a casa, salve, salve É o braço, o país de amor, é o dolosso É o braço, o país de amor, é o dolosso É da América que salga, a luz que iluminará Nosso brilho, quem puder, então te verá A nossa vez chegou, a nossa vez chegou A nossa vez chegou Brasil! 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 Go, 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 go! Who's ready to come? Go, go, go! Back to you now! Go, go, go! Let the world win! Go, 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 go! Dança, balança, Tem cura responsa! Conor so gigante Que chega te esrontar! Dança, balança, Tem cura responsa! Conor so gigante Que que chega, get's no lie Don't stop, don't stop, don't stop believing Don't stop, don't stop, don't stop believing Don't pare, não pare, siga e feia Don't pare, don't pare, siga e feia Vem vida, vem vida, moleia, moleia Diversas na rocha, moleia, moleia Go, 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 Rufa, Rufa, Rufa Gooo! Go! Cabinho dequera Gooo! 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 O bairro do baile Gooo! Gooo! Savage! O avto Gooo! Gooo! Cabinho dequera Gooo! Gooo! ... Ganhlasse de garra O tempo é de luta, o nosso ICF faz tudo de bola nesse coração dos pés eu te compro- 귀 toilsal papeles até voando, cada mil escотары o coração dos leões que não duvido até boletoisel sicher até de magomia plausible simples milhões e milhares signs é usada, te dira de refeições em 편idade do desafio em settings, é um casal em um futebol de micaça É nóis que tá com o mundo a levantar a taça Se abrir pra nossa casa, ninguém vai roubar Ninguém vai querer ser a pergunta de chão Por aquilo que vem, a língua que alguém prometeu E não me deu, se que compra, se derrubar, vou devolver Leões, nós somos leões Leões, nós somos leões Leões, nós somos leões Leões, nós somos leões Brasil! 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 Oh 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 oh